Seu E se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não Tu estarás comigo Tu estarás comigo Tu és meu Deus, meu Senhor, a minha salvação Meu braço forte, fortaleça ângulos, eu confio em Ti Tu estarás comigo Tu estarás comigo Tu me amas, tu me amas, eu sei E não abres mãos de mim Tu me amas, tu me amas, eu sei A minha alma sabes bem Eu sei Eu sei Tu és meu Deus, meu Senhor, minha salvação Meu braço forte, fortaleça ângulos, eu confiarei em Ti Tu estarás comigo Tu estarás comigo Tu me amas, tu me amas, eu sei Tu me amas, tu me amas, eu sei Não abres mãos de mim Tu me amas, tu me amas, eu sei Eu sei Minha alma sabes bem Tu me amas, tu me amas, eu sei E não abres mãos de mim Tu me amas, tu me amas, eu sei E não abres mãos de mim Eu sei E não abres mãos de mim Eu sei 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 Eu sei